Nessa terça-feira, 25 de novembro, está ocorrendo o segundo dia da terceira semana Cinerama aqui na Escola de Comunicação. Eu estou com os bolsistas do Cineclube Cinerama, Lohan Dias e Mariana Cavalcanti. Vamos conversar um pouquinho com eles sobre o Cineclube e a semana. Gente, eu queria primeiro que vocês falassem se quando vocês entraram em radialismo e para o Cineclube, era o que vocês esperavam de um Cineclube? Eu não sei se eu esperava alguma coisa de um Cineclube, eu não tinha uma ideia muito formada do que seria estar no Cinerama. Assim, eu frequentava as sessões no tempo da Clarissa, do Samuel e tal, mas organizar é bem diferente, assim, tipo, é muito, sei lá, é outro tipo de envolvimento. E o que eu acho que falta é mais adesão das pessoas do curso de radialismo, porque, tipo, a gente faz sessões semanais e, às vezes, as sessões são muito vazias, assim. Tem 68 pessoas inscritas na matéria, como disciplina, porque o Cineclube, além de ser um projeto de extensão, é uma disciplina também. E a gente sente que a galera não dá tanto valor, assim, não dá tanta importância quanto eu acho que deveria. Tá. E o que o Cineclube fez diferença, assim, na formação de vocês? Poderiam falar um pouco sobre isso? Pode ser. Ai, cara, segura aí. É, eu acho que o Cinerama foi, tipo, um espaço onde eu pude ter uma experiência de coletivo em relação ao cinema muito grande, assim. Foi um lugar onde eu tive a possibilidade de troca, saca, de entendimento, de noção de pertencimento no coletivo. E que isso, eu acho que faz muita diferença na hora da academia proporcionar uma formação para o aluno, saca. Eu acho que a ideia de um Cineclubismo, a ideia de uma atividade onde se sente, vejam filmes, discutam sobre, entendeu? E as pessoas sintam a vontade para discutir sobre, contribui muito para o repertório dos alunos dentro da academia. E o fato de a gente estar sempre investindo muito em cinema brasileiro, inclusive ao tema da nossa mostra, da Semana Cinerama, A gente acaba tentando estimular com que os alunos, fazer estímulos de, no caso, sei lá, fazer com que os alunos procurem mais pelo cinema brasileiro, sabe? É, é isso. Então, Daniel Mendonça para o TJFRJ.